Seguimos com notícias da cidade de Capitólio. De acordo com informações da Rádio Criativa FM, lá de Capitólio, foram relatados casos de envenenamento de gatos em pelo menos quatro bairros do município. Márcia Dutra, moradora do bairro Ambrósio, relatou em grupos de WhatsApp que ao menos três gatos seus foram envenenados e um outro está desaparecido. Já uma moradora do centro, que não quis se identificar, relatou que dois gatos foram envenenados na rua Coronel Lourenço Belo e outros três foram abandonados por um casal na mesma rua. No bairro Nossa Senhora Aparecida, um morador relatou envenenamento de dois gatos. O primeiro, um filhote, chegou a ser levado a um veterinário, mas não resistiu e morreu. Bem, dias depois, uma gata apareceu com a boca sangrando e também não resistiu. No bairro Parmalate, também há relatos de gatos e cães envenenados nos últimos dias. Já no bairro Nova Capitólio, uma mulher encontrou seis animais mortos em uma casa em construção. No mesmo local, também foi encontrado um pote com ração, onde há suspeita de que estaria envenenada. Em um grupo de WhatsApp da Rádio Criativa FM, a veterinária Tatiane Bechelene disse que essa questão de envenenar os animais já passou do limite. Providências precisam ser tomadas. Está havendo muitos casos de envenenamento em Capitólio. Bem, é importante ressaltar aos tutores que aqueles que tiverem seus animais envenenados, é preciso fazer um boletim de ocorrência para que a Polícia Militar possa investigar os casos. E também que qualquer denúncia de suspeita de maus tratos aos animais, seja cães, gatos ou outros animais, elas devem ser feitas pelos canais de segurança pública.